O PNN Chega de vender o Brasil e a força do nosso povo. Chega de desvalorizar o trabalho e a competência da mulher brasileira. A politicagem do marketing barato, que só quer enganar as pessoas, já cansou. O ódio e o militarismo são apenas caminhos para a destruição final da democracia. Chega de acordos em Brasília para salvar os aliados e os esquemas de corrupção. Está na hora de acreditar que só a indignação, a experiência e a coragem podem ser capazes de transformar o Brasil.